Pegar a estrada no período de férias requer cuidados com a revisão mecânica dos veículos Mas outros itens importantes que devem ser observados pelos motoristas são pneus e rodas que quando desalinhados, desbalanceados, podem causar problemas mecânicos ou até acidentes Ele pode correr o risco devido vibrações no volante em alta velocidade ele pode consequentemente até perder o controle do veículo devido a essa falta de alinhamento porque em alta velocidade ele não vai conseguir controlar o veículo perfeitamente A recomendação dos fabricantes é de que alinhamento e balanceamento seja feito a cada 5 mil quilômetros além de seguir o rodízio dos pneus Mesmo que o carro não esteja desalinhado ou balanceado mas é uma forma preventiva de evitar o desgaste prematuro dos pneus e com certeza é uma segurança do condutor do veículo E foi pensando na segurança dele e da família que o Anselmo seguiu as orientações antes de sair na rodovia Para evitar qualquer tipo de problema, acidente porque a maioria dos acidentes são provocados geralmente por problemas humanos por falhas humanas e algumas questões mecânicas também então é importante cuidar do veículo Ele lembra uma situação de risco por falta de manutenção Com o meu cunhado, viajando com ele, uma situação em que o pneu secou rapidamente então ele teve que fazer uma manobra brusca para evitar um acidente E para evitar surpresas desagradáveis antes de sair de férias atenção a pneu liso ou com desgaste Principalmente uma derrapagem Se você for fazer uma curva numa velocidade razoável você pode perder o controle do veículo e ele pode chegar a rodar e consequentemente capotar Ah, e lembrando que se seguiu todas as recomendações não esqueça da calibragem que deve ser feita com frequência